Agora a gente tá indo no centro fazer, comprar um abacaxi e comprar algumas coisas que estão faltando pra mais a tarde, Paulo, ir trabalhar e vender as coisas. É isso aí, pessoal. Vamos continuar. Vai pra onde, mãe? Vai passear? Princesa. Ai, hambúrguer. Esse é o abacaxi, mãe. Quanto que tem o abacaxi, moço? Abacaxi não é feio, mas é assim. É docinho? Tá bom, pode levar. Tá furado aí. Tem o laranja, tem o goiá, tem ovo. Manana, maracujá, manda. Pana maçã, pana ingresa. Essa batada, se eu falar, a galera vai aumentar ela pra cinco reais. Só não meter se eu começo a ficar fraco. Isso aí vai aumentar não. Agora você vai levar até ela, será que o limão vai levar o limão? Porque a senhora vai levar três reais aí, mas não vale nada não. É daquela mole. Vou levar a bater o pichu aqui. Ah, minha filha, eu gosto da mole. Eu gosto... Ela vai ser que eu não gosto. Óbvio. Vira pra mim, mãe. O que é a batata? É. Aquela que tá... É, olha, boa toda. A batata mais frumosa, é melhor que eu disse. Fica com essa mamãe aqui, assim, não deu o filho que eu disse. O filho que é essa aqui. É, tá. Eu gosto da mamãe. E seu presente no dia dos namorados. Olha, um quilo e 90 gramas muito bem. Nem abacado, nem graviola, tem uma mama. Nossa, essa manga aqui, hein? Boa. Graviola, né? É graviola, é. Aqui deu 10 reais, minha filha. Quanto a graviola? Graviola, é 5 quilos. Leva 4 reais do quilo. E a tangerina? Aí é 8 por 5. Aí a batata é... Ah, não gosto dessa não. Essa aqui é... Essa eu gosto. Ali é mexerica? É 8 por 5. Mexerica, né? É. E ali é tangerina? Não. Tangerina é aqui, ali é popã. Ah, popã. Então eu gosto dessa. É dessa que vocês veem. É a mais vente que tiver. É a mais vente que eu tava. Nossa. É boé. 1,224. 1,200. 4,90. Bota mais uma pra tirar 5 reais. É o quilo e duzento. O que tá ela na mão já? 5,45 reais. 4 da batata. 24. 24. 24. 24. O queimado, intro. 5,45 régua. 5,45 reais. 6,Eu 2,500 reais. 5,45. 5,50��。 6,506. 6,0090. 6, Michael Chong! 6,506. 7,506. 5,070. 8,508. 22,006. 7,005,033. 8,563. Maracujá. Maracujá não, né mãe? É abacaxi. Agora a gente tá indo resolver mais uma pendência. Vamos ver se vai tá sem fila. Se tiver sem fila, aí a gente para, deixa a minha mãe lá e já resolve um assunto dela. Mas eu já comprei o que tava faltando. Agora tá amanhã. É, minha mãe não deu sorte com o que ela tinha que resolver. Mas a gente vem amanhã antes das 3. Que aqui é assim, ó. Até as 11. Às 11 para tudo. Volta depois de 2 horas. Gente, vou entrar aqui numa loja de bolo, olha. Peraí se eu não cair, né? Antes. O bolo de nata aqui é maravilhoso. Aí ali, ó, são todos os sabores que tem. Eu amo o nata. A nata pra mim é o melhor, muito bom. Aí é só 10 reais, pessoal. Aqui na... No Acari. É, pra mim, alegria. Não tinha o bolo de nata. Porém, vamos comer outro que a gente nunca comeu. O tal do bolo baieta. Ele é pesado. Lembra muito o bolo... O peso do bolo de pega-marido, exatamente. Aí a moça falou que é um bolo mais molhadinho, ó. E aí E aí Se inscreva no canal